Olá meninas, olá meninos, vamos aqui para mais uma receitinha, deixa eu botar aqui a minha frigideira deixa eu botar aqui, gente hoje a gente vai fazer uma receitinha né, não é nem uma receita não gente a gente vai fazer aqui uma, vou fazer aqui uma panqueca não, uma omelete né, vamos supor que eu vou dar o nome de omelete certo, vou dar o nome de omelete, mostrando os ingredientes, cenoura repolho acelga alho cebola farinha de trigo dois ovos queijo ralado e creme de leite certo? vamos embora para a receita bora para a receita, que o que importa aqui é a receita primeiro vou estar refogando aqui o alho e a cebola vou deixar aqui o óleo, tirar as folhas aqui um pouquinho, porque o espaço da esmerina é muito pequeno então bora deixar o óleo aquecer aí né colocar a cebola 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 ah, eu esqueci de dizer também que ainda tem outro ingrediente né frango desfiado, também tem frango desfiado, a cebola está cheirando, agora depois que a cebola já está refogada aqui, a gente coloca o alho mexe lembrando que tem os outros ingredientes como sal, pimenta, que a gente vai acrescentando aqui no decorrer da receita né bora botar aqui nosso repolho repolho é bom a gente sempre usar duas colheres né gente, que é para a gente virar assim, vamos deixar aqui o repolho refogar cheirinho bom agora a gente coloca a nossa cenoura 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 colocada e vamos mexer não esqueçam gente, se você está passando aqui pela primeira vez, não é inscrito aqui no meu canal, no nosso canal, aproveita e se inscreve agora vou colocar a cebola e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai ó e aí deixa eu tirar aqui botar um pouquinho de meu nome desse negócio aqui gente esqueci esqueci o nome desse negócio, mas se eu me lembrar aqui eu digo já 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 está pronto, desliguei aqui não vou usar colorau porque não tem necessidade de usar, olha aí gente acidente deixa eu botar uma pitadinha de sal pitadinha de sal, não vou botar muito não que é para não ficar salgado né gente, não pode pesar muito no sal e aí e esse aqui é aquele tempero da nossa amiga lá, Ana Maria né, ó tem um tempero da nossa, Ana Maria Braga né gente, bora gente, chama meu povo aí eu vou pegar aqui um sazão de salada, de salada, certo não vou botar muito também não, é só menos da metade do saquinho aqui, tá gente um pouquinho de orégano sente só, sente só, sente só pronto agora eu vou pegar uma colherinha de farinha né, de farinha de trigo pouco porque não precisa de muito não, tá gente, é só para dar uma ligazinha, tá feito esse processo, você desmancha bem desmanchou agora eu vou aqui para o repolho vou colocar frango, frango desfiado opa, caindo fora aqui, tá bom de frango desculpa o barulho, não é? bota o barulho aqui meia barulho também aí ó vou mexer mexe aqui você já pode tirar isso aqui agora você vem coloca aqui dentro primeiro você vai mexer vou colocar mais frango né, porque o frango é sempre bom, mais frango melhor né, então vou colocar mais frango, pronto deixa eu colocar mais um pouquinho de farinha, porque ficou um pouquinho mole a gente vai dando aqui, iron, você aquietava iron, você vai dando aqui o ponto aqui, tá? agora você coloca o queijo ai, iron não vai latir, tá? queijo você vê se tá mole, se ainda tiver mole, você coloca mais um pouquinho de farinha, certo? você vai dando aqui o ponto agora eu vou colocar aqui ó o creme de leite já vou deixar aqui ó, o creme de leite já vou deixar aqui ó, o creme de leite prontinho agora é só deixar ali o coelho aquecer e agora a gente vai e coloca espalho né, pra ela tomar todo o formato da frigideira e aí Vou colocar uma tampa aqui. E volto já. Agora eu vou virar. Como é que eu vou virar? Vou colocar uma outra frigideira dessa por cima, ó. Opa. Só um minutinho. A gente bota aqui, ó. Só virar assim. Tá prontinho. Agora é só a gente ajeitar aqui. Relaxar o resto do outro lado, certo? Tampar de novo. Prontinho. Tá aqui. Já tá toda bonitinha. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. E agora a gente vai fazer, sabe o que? A gente vai cortar. Corta assim. Corta assim. Corta assim. É uma porção aqui. Isso aqui dá pra duas pessoas. Corta assim. Corta direito. Corta. Tá quente, né, gente? Ó. E ficou. E é isso. Nessa perninha receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.